Hoje, meus amigos, eu vou ter que sobreviver 24 horas em cada cor. A produção separou mais de 5 mil égios de cada cor. E vários desafios insanos, como abelhas e baratas. Não, abelha não, por favor, tudo menos isso. Você é abelha? Marado e pior ainda. E agora chegou a hora pra sortear as cores. Vai, Batele, põe a tua cor aí. Ah, eu vou até apertar ela aqui. Tomara que venha o pior pra ela. Azul é a minha cor, é a única que eu vou me dar bem. Ô, produção, forjou isso aí, né? Sempre tem que ter um azulzinho com os cabelinhos dela aí. É louco. Vai, 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 tem que tomar isso, Batele. Tá com medo. Ó, peguei a verde. Mas ele já tá de verde, já. Tá, vamos ver o que sobrou pra ti. E pra mim sobrou o vermelho. Galera, eu tô com o azul e é a primeira vez que eu fico azul no vídeo. Ai, Manteca, cala a boca que a minha cor vermelha aqui é a melhor de todas. Eu sempre vou de vermelho. Mano, eu já tô vendo que tu vai se lascar. Isso sim, é óbvio. Vermelho é horrível. Não gosto dessa cor, não. Tira esse dedo da minha cara. Meio, sempre assim, esses dois brigando. Tipo inteiro, velho. Eu vou dar uma olhadinha no meu lugar aqui, ó. Tá, eu queria entender o porquê que a produção deixou a gente com um monte de Lego aqui. Será que a gente vai ter que construir a nossa própria base? Não sei, Manteca, mas tem uns espalhados aqui, tem uns até que tá montado. Gente, eu só sei que tá um calor danado, tá um baita de um solzão. Eu não sei como é que a gente vai passar as 24 horas aqui. Só reclamo, né? Eu também sempre. Ave Maria. Eu velho olho o tanto de Lego que tem aqui, mano. Vamo, Manteca. Bem que eu tô de azul, camisa azul, Lego azul e a piscina azul, né? Então, assim, eu acho que eu poderia, né? Sabe o que significa, Manteca? Todas essas coisas aí, sabe o que significa? Não significa nada. Ah, não, significa uma coisa assim. Você vai perder no final. E o desafio começa em 3, 2, 1. Começou. Já, galera, olha só. Eu vou construir aqui uma baita de uma casa pra mim sobreviver. Tô pensando em fazer algum castelo ou algum forte de Lego. Ai, eu vou tentar fazer um melhor abrigo do que esses dois aí. Até porque como são bastante Legos, eu consigo fazer tipo um bunkerzinho pra mim. E, obviamente, eu tenho que fazer algo pra eu sobreviver de noite. Fazer tempo que os vídeos não ficavam tão radicais. Então, já vamos fazer o primeiro desafio lá de cara, colocando a mão e a velha. Você tá de sacanagem. Não é possível um negócio desse? Hoje eu desmairo esse negócio aqui. Pera aí, todo mundo vai ter que colocar a mão aqui, não, por favor. Por favor, eu não quero. Bota o JV aí, vou botar a mão aí, deixa ele se lascar. Patrick, cuida da tua vida. Galera, só cuidado porque essas abelhas aqui são muito pica. Pica? Pera aí, essas abelhas, elas têm ferrão. Eu não quero tomar não, vai que eu tenho leite de abelha. Eu não sei não, ô produção. Só que o legal desse desafio é que todo mundo vai ter que colocar a mão. Porque quem não colocar, vai perder os Legos e dormir no chão frio. 30 segundos com a mão nas abelhas. Tá vendo, eu acredito que você é obrigado a botar a mão ali. 30 segundos? É muito tempo. O peito de tudo aqui não tem opção. Eu tenho que colocar a mão nas abelhas, velho. Tá com medo, galera. Tá com medo, galera. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Ô produção, ô produção. Eu quero ir primeiro, produção, deixa eu ir primeiro. Ô, peraí, nós somos alguém que tá se voluntarendo pra ser o primeiro. Parabéns, Manteiga. Pera aí, Manteiga, eu quero ir naquela mão. Meu, Manteiga, ela vai te picar, você vai ficar toda empolada. Ah, não, eu não quero ser a primeira não, na real. Pode colocar lá pro Patrick. Não, 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 agora não tem como voltar atrás. Não, não, eu não quero mais porque se tiver ferrão, pega outra pessoa e não é outra pra lá, produção. Agora já era se voluntar, eu vou ter que fazer. Vamos, Manteiga. 30 segundos com a mão lá dentro, vai. Não, 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 Manteiga, eu não acredito que tu vai fazer isso. Eu sou do time azul, eu sempre venço. Você quer falar? Deixa a manhã, deixa a manhã, vai, velho, vai. Eu vou ter a mão na mão, vai. Deu a pele na minha mão, deu a pele na minha mão. Deu a pele na minha mão, deu a pele na minha mão, produção, para, para. Vai, Manteiga. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu já deu na produção. Não, mas falta 5 segundos. Ô, se elas picaram a tua mão, tu vai perder um dedo, hein. Tá coçando a minha mão, velho. Eu vou me derrubar. Tá bom, já, já, fecha. Eu acho que eu preciso sentar um pouquinho. Manteiga, qual a sensação, Manteiga? JV, tu vai perder teus levas. Não, 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 não. Ô, JV, não queria dizer nada, não, não, mas uma me picou aqui, tá coçando bastante, tá, JV. JV, tu deixou um monte de apelha, escapai, JV. Não, 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 a culpa não foi neveu e não replayava, o negócio era... Pera aqui! Vai! Ah, descavado! Ah, ele se deu bem ainda, tá mó quente! Quente? Tá gelada pra caraca essa água, manteiga! Por que todo vídeo caiu na piscina? Me demora a dor de outra vez tempo. Punição por ter deixado as minhas abelhas escapar. Vou sentir saudade dela. Patrick, é a tua vez! Vai tirar o pano aqui, tu coloca a minha... Vai se ela escapar, vai na minha cara! Vai na tua cara! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Então, galera, as três que sobrou são a Claudia, a Leite e a filha delas, a Toddyn! Vamo soltar agora, valeu! Vai, galera, vai embora! Vai, vai embora! Vai, vai! Caceta! Parabéns, galera, todo mundo cumpre o desafio, e todo mundo vai continuar com os seus LEGOs! Não tem recompensa? Não compensa? Não compensa tu continuar com teus lego e não dormir no relento do frio. Ah, Patrick, tu se jogou também na piscina, agora tá eu e você molhados e a manteiga seca. Foi tu, né, que a Zabira começou a entrar dentro da roupa? É, não foi tu que o Zaza foi lá e jogou na piscina. Ó, galera, já que vocês são idiotas e vão ficar discutindo aí, eu vou começar a construir minha casa. Porque quando eu começar a ficar frio, eu já vou ter ela toda bonitinha e feitinha. Ô, Manteiga, só me diz uma coisa aqui. O que você vai fazer aí na tua casa aí? Cara, eu tava pensando em fazer uma coisa que não te interessa, que eu não vou te falar, seu idiota. Olha, nossa, podia ser amiga pelo menos uma vez nessa tua vida, né? Eu não vou ser amiga de ninguém porque isso aqui é uma competição pra ver quem quer o melhor e quem vence. E, obviamente, é o azul, então já comenta um monte de coraçãozinho azul aí. Porque vocês são todos banalão. Cara, eu não quero mais ser teu amigo. Você tá de azul, né, cor de banana. Oxe, e tu que tá com cor de verde de abacate? Cor do Hulk aqui, ó. Eu acho que eu vou tentar fazer pelo menos um telhadinho pra caso eu consiga montar a tempo de chegar na sombrinha. Porque o sol tá forte aqui e eu não tô afim de ficar todo queimado, não, porque eu não passei protetor solar. Bom, eu vou fazer mais ou menos uma casinha pra mim. Então, hoje eu vou começar aqui, ó, fazendo o molde da minha casa. Meu, velho, eu tô todo molhado ainda, eu não tô me secando. O sol podia ficar pelo menos um pouquinho mais forte pra me secar, né? Olha, tá vendo? Também tá molhado, né? Tá todo molhado. E a manteiga ainda foi a única que não se molhou. Nem esquenta, galera, vou resolver isso. Me lascou! Cara, por isso eu não tava esperando. Frientes iguais aqui, minha filha. Eu não entendi por que que eu me molhei, Saza. Ah, é sério isso? É só pra deixar justo, todo mundo molhado. Agora, meus lego, tá tudo molhado. Mereceu, manteiga, mereceu. E eu também fiquei molhada, né? Obrigada, Patrick e JV. Meus, ai, que inimigos. Pela primeira vez, tudo foi de direitos iguais. Exatamente, pela primeira vez. A dona do canal se ferrou. Ficou molhadinha agora, né? Essa molhadinha ali, ó. Pega o seu da casa, essa daqui, seu chato. Tá, eu vou tentar pelo menos fazer alguma coisa que eu consiga me deitar. E talvez um cobertor. Só que eu não sei se sou muito bom nisso. Acho que vai dar certo. Eu vou fazer uma plataforma porque tá começando a molhar tudo aqui, ó. E isso me deu a ideia que se chover, pelo menos eu não vou ficar deitado na chuva, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer todo o horário aqui de lego pra eu ficar em cima dos legos. E eu vou fazer, tipo, um quadrado pra eu ficar bem no meio deles. Aí eu acho que não vai vir vento de um lugar em mim. O único problema vai ser se chover, né? Mas eu acho que não vai chover porque hoje tá dando bastante sol. Pra te começar a fazer a minha casinha. E primeiro eu vou precisar fazer alguma coisa que eu consiga ficar deitado em cima. Se chover, vai molhar o chão também. E bota aqui, ó, que eu vou fazer o brisele jogar na piscina fugindo das abelhas. Como a minha ideia é fazer algo que eu posso deitar, ela tem que ser algo acima do nível do chão. Porque eu sei que de noite o chão fica frio. E ele já tá todo molhado, então o frio vai ser maior. Então eu acho que vai ficar bem bonitinho a minha caminha. Olha, eu já fiz aqui uma base pra mim e ela vai funcionar da seguinte maneira. Aqui eu vou poder ficar deitada e agora eu vou subir aqui os cantinhos pra não vir vento nenhum em mim. É porque eu tô molhada, né, produção? Ai, ai, eu acho que até que vai ficar confortável aqui o negócio pra mim, hein? Só fazer um travesseirinho, ó. Ai, ai. É um pouquinho duro, mas já serve já. Faz sombra aí, produção, faz sombra. Ai, ai, é por isso que eu pago o salário. Pessoal, sejam bem-vindos à Casa Alface. Olha aqui, ó. Ih, caramba. É, não tem uma cama, não. Vou ter que dormir aqui nesse sofazinho mesmo. Minha torcicola vai vir forte. Nossa, Patrick, isso daí tá muito feito. Gastou o tempo todo fazendo isso daí. O que é que é isso aí, JP? Pelo menos o meu nunca foi o pior, só dessa vez. Ai, olhando a concorrência aí, com certeza o meu tá mais legal. Calma a boca, manteiga. Olha aqui o meu sofazão pra assistir. Um streaming que eu não posso falar o nome porque não tem publicidade. Eu fiz aqui um trono do rei, porque eu sou um rei e esse é o trono do rei, né, não, produção? Rei, tu é o rato que ruer a roupa do rei. É trabalho língua. Vocês estão aí se achando, né? Só porque vocês deram o meu prédio. Aqui tem até torre. Tem trono. O meu também tem trono aqui. Aqui tem um lugar pra sentar com vista pra piscina. Ah, manteiguinha. Seu castelinho ficou muito legal. Me chamou pra morar aqui também, pô. Cala, daca. Dá pra usar como mesa, como cadeira, como qualquer coisa. E ainda tem até minhas torres aqui, ó, que eu posso ficar utilizando pra assistir a derrota do inimigo. Bom, galera, eu não queria dizer nada não, mas assim, cara, o meu castelo tá legal, hein? Eu acho que eu vou conseguir sobreviver bem bacana aqui. Pô, pior que dessa vez eu admito que o meu não ficou legal não, hein? Mas aqui o que importa não é a casa não, porque aqui, ó, eu vou ganhar de qualquer jeito. Essa bodega aqui, ó, feito sem castelinho. Esse castelinho não vai adiantar nada, não tem nem teto essa merda aí, ó. Bom, galera, mas olha só, fala da verdade agora. 42 graus e a produção até agora não trouxe nada pra gente tomar e comer, né? Nem me falem, eu construí isso aqui, me deu mó sede, tô com fome já. O JV tá só existindo ali, ó. Ah, eu tô pegando um salzinho aqui no meu sofá. Esse sofá aí deve tá mais duro que o seu bolso, sem dinheiro nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui um negocinho, ó. A minha torre, ela é até removível. Eu tirei ela, posso colocar ela aqui, ó, pra poder bisolhar. Vai pra lá que eu vou chamar a produção. Eu vou chamar a produção. Cara, o Patrick derrubou a torre da manteiga. O que que é isso? Olha a produção. Pô, até que ficou mais bonito, Patrick. Quando é que o professor vai vir aqui trazer comida pra gente? Eu tô morrendo de fome, cara. Mano, tá um sol do caramba aqui na minha cuca. Ih, eu tô com bastante sede, minha garganta tá seca. Eu tô quase querendo entrar naquela piscina ali pra tomar um pouquinho de água. É, se não fosse eu ter entrado naquela hora com as abelhas, eu também tava todo queimado de calor aqui, torrado, igual uma torrada que eu comi no café da manhã. Inclusive, tô com maior fome também. Tô só com sede, não. Hora do café da manhã. Ah, é, até que enfim, meu Deus. Eu tô com muita fome. Como sempre, produção, você parou comida na cor de carão de vocês. A diferença é que hoje você vai ter que pegar a comida. Conquistá-la. Ah, isso é moleza. Pegar a pegada aonde? Como é que ela vai tá? Pegar, né, com a mão mesmo. Vídeo com barata gigante. Quê? Ai, que nóis. Botaram a minha comida na barata? Não, tá brincando com isso, né? Essa aqui é a Shirley. Olha aí, Shirley, como é que tu tá? Saudade. Será que a gente vai comer um negócio sujo com barata dentro? Que nojo, velho. Ainda bem que a comida não foi, cara. Ela foi barata. Ai, ai. Tu tá engraçadinho pra caraca tu, hein? E o pior de tudo é que eu tô morrendo de fome. Então, se eu não colocar a mão nas baratas, eu não vou conseguir comer. Então, eu não sei o que é pior. Patrick, boa sorte em pegaram a sua comidinha. Ai, que nojo. Ai, elas tão desolheram pra mim, mano. Poxa, aí pelo menos tá fechada, né, essa comida aí. Ai, ela tem anteninha. Mano, Patrick, vambora logo com isso pra gente acabar com esse sofrimento. Ai, que nojo. Ai, não vai ser. E se elas avançaram em mim, eu não vou conseguir. Sai, sai, sai. Galera, olha só, não coloque as mãos nas baratas, tá? Porque as baratas tem bastante bactéria. Eu tô tendo no esgoto. De onde a gente tirou essa barata? Vamos, tu tem 5 segundos, eu só vou perder a comida. Ai, caiu. Ai, já pôdeu. Subiu na manhã. JV, chegou a sua hora de pegar a comida, hein. Só que agora a gente vai juntar pra ter o dobro de baratas. Cara, dá pra ouvir o barulho. Elas tão... Galera, galera, galera. Não, mano, não é comida não, não, não. Essas baratas não são normais não, elas são meio mutantes, hein. JV, boa sorte. É que ela é laranja, né? Eu sou vermelho, eu não preciso comer, né? Não, tá, a mesma cor eu tô comendo. Que nojo, mano. Vai, vai, mano, vai passar a família. Se não comer isso aqui, não vai ter mais comida hoje. Ai, tem uma laranja, tem uma barata em cima da minha laranja. Eu não sei o que eu quero. Ai, mano, eu não sei se eu quero. Mano, olha isso, olha esse bicho aqui. Mano, elas estão comendo minha tangerina. Elas estão... Mano, minha tangerina tá franca. Ó, eu acho que se o JV não pegar, tem que tacar tudo nele. Taca nele, taca. Vou jogar tu, vou jogar tu. Pega ali, eu vou jogar tu. Vai, joga nele logo. Ai, tem uma subida na sua mão, tem uma subida na sua mão. Eu não consigo, eu não consigo pegar. Nove, cinco, sete, quatro, três, dois, um, e... Ah, velho. Laranja. Você pegou pra mim, maranja? Chegou agora a hora que eu mais queria ver a manteiguinha pegar a comida dela na barata. Vai, ficou aí pressionando agora a tua vez, manteiga. Eu quero ver se tu vai conseguir fazer isso. É, esses dias aí eu ouvi você gritando por causa de uma abelhinha desse tamanho. Imagina uma barata desse tamanho aqui. Eu não tenho medo de barata, mano. Vai ser bem tranquilo pra mim. E agora chegou a hora da manteiguinha. Só que agora vai estar em todas as 200 baratas do mesmo pote. Ficou falando de mim, manteiga? Você ficou falando de mim, tá vendo? Tá vendo? Fala, manteiguinha, sua vez. Vai, manteiga. Não dá pra mim, eu juro por Deus que tu te voa e na tua cara de QRT arrebenta o totinho. Olha só que delícia. Pera aí, pera aí, deixa eu primeiro conversar com elas. Desce. Eu tô escapando uma lá. Desce. Vai, manteiga. Pera aí. Pera aí. Nossa, olha quantas, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pera aí, 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 pera aí. Tira! Tira de perto de mim! Pera aí que eu tô te conhecendo. Ah, mano, olha aí. Eu não vou tomar isso aqui nem ferrando. Tem até pedaço de pata. Tem até pedaço de patinha de barata aqui, velho. Aqui, ó. É, eu pensei em tacar e eu ia pegar, porque ia lavar. Porra! Ah, perdeu a comida! E agora a gente ia passar a ser de junto, porque eu não tenho água nenhuma, só tenho doce. É, é que a minha Coca-Cola tava com uma patinha de uma barata, daí eu taquei sem querer. Não era uma Coca-Cola, mas eu ia pegar. Aí eu taquei lá dentro lá, sem querer. E agora eu tô sem mais latinha. Deixa ela se lascar, Zé! Cala a boca, mano! Relaxa, relaxa, nós vamos resolver. Como? Desse jeito assim, quer ver? Ah! Ah, produção! Que tal, acho que eu vou pegar coisa pra turma? É, vou passar frio, tipo, pelo que parece, hein? Hum, que legal. Epa, pelo menos eu tenho uma coisa pra tomar, hein, galera. Vocês se ferraram, porque eu de vocês não era nada pra tomar, né? Eu tava morrendo de sede. Se eu te der um delcinho, você me dá um pouquinho dessa sua Pepsi aí, minha teguinha. Eu tô com nojo de tomar isso aqui, porque as baratas estavam andando por aqui, mas pelo menos eu não vi nada da piscina. Minha laranja pode ser os dois, tá bom? Ela tem suco e tem nutrientes. Essa aqui tá especial, hein? Tô sentindo um gostinho diferente. Tô sentindo empatia de barata. Ai, que nojo! Vai, JB, come logo. Para de fingir isso aí, JB. Eu tô olhando pra ti. Não tô fingindo. Mano, ai, que gosto ruim de laranja, mano. Eu me arrependi. Eu acho que eu não queria ter pego. Eu acho que era melhor ter passado fome. Bom, olha, eu só espero que agora a produção não venha com mais nenhum desafio. Vocês acham que eles não venham com mais alguma coisa? Olha, tomara que eles não venham pelo menos com outro bicho, porque eu não aguento mais ter que colocar a minha mão em pote cheio de negócio e de inseto. Que nojo! Cara, sendo sincero, nesse momento eu só quero que o tempo passe. Galera, consegui abrir, agora tem que pegar sem sujar a mão aqui fora, porque tá cheio de ovinhos de barata aqui, ó. Dá pra ver? Pelo menos o gosto tá normal. Alguém quer uma bananinha com barata? Eu quero. Vai que esse bicho tá rodando aí por dentro aí. Que nojo. Será que tinha um buraco no pacote? Mas assim, até que por enquanto tá bem tranquilo o desafio. Eu acho que é bem possível que eu consiga completar. Eu acho que não tem como ficar pior que isso. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de frio, velho. Eu ainda não consegui me secar direito. Cara, eu tô com frio danado, eu não aguento mais, mano. O que que deve tá fazendo o Zaza, hein? Eu só queria uma coisa, eu queria um repelente! Meu amor! Que isso? Produção? Ah, cara, o Zaza tá cantando lá dentro da casa, mas aqui passa do frio. Olha, eu vou puxar uma ideia aqui, eu quero ver se vocês vão apoiar, hein? Ah, fala. Até não chegar comida, eu não gravo mais vídeo. Eu não gravo... Ah! Para de gravar. Eu vou ter salário! E eu não vou ter canal, seu idiota. Mas eu vou topar ideia, não vou falar mais nada a partir de agora. Fica quieto, JVD. Da próxima vez você dá uma ideia melhorzinha, que eu não quero perder meu emprego, não. Greve! Não pode falar, Patrick, até chegar a comida. Não, eu tô falando, eu vou ficar em silêncio, tu fica falando, seu acéfalo. Ah, é verdade, desculpa. Aê, o que vocês estão falando de aqui no... Mas agora não vai, irmão! Foi JV! Foi JV! Foi JV, Greve, eu tô falando... Aqui porque o canal é meu, né? Óbvio que eu tô falando. Foi JV! Não, é, só vou comigo nessa. Se vocês quiserem comer, então é a hora do... Juntar! Vai ser a pizza que tu pediu, vai ser a pizza, a pizza que tu pediu, né? Pode até ter pizza. Seria a melhor comida da que a produção já deu na vida. Não, não é pizza, mas é uma coisinha gostosa também. Hambúrguer! Só que assim, cara, sabe o que é um desafio, né? Então se é um desafio, não vai ser tão fácil. Olha, não, olha. Porque pra conseguir comer, não vai ter que depilar. Ah, não, véi. A minha perna tá depilada até agora, olha aqui. Eu não vou, eu não vou. Eu tô já molhada. Não, não vou. Olha aqui, já tá depilada a última vez. Vamos depilar a outra. Não, 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 isso aqui dói, mano. Termina de raspar a perna dele. Já raspa tudo, já, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos conseguir uma comidinha, Patrick. Gente! Ai, que caramba! Ai, que nojo! Querido, que nojo! Manta de... Não, 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 não quero, não quero, não quero. Já tô falando agora, já. Eu prefiro, não, não, não quero. Tem certeza? Porque vai começar, daqui a pouco vai ficar frio e tu precisa de comida. O que eu tenho que querer? Bota bem no cabelo dela. Eu tenho que querer? Então faz a obrigação, o JV, ele quer, então. Bota no cabelo. Sobrancelha, sobrancelha. Bota na sobrancelha dela. Tá, tu quer ou não quer manteiga? Tu vai ficar sem comida. No cabelo! Não, não quero. Eu prefiro passar porque isso dói muito. É melhor não. Eu vou ter que pedir comida pra alguém. JV, tu quer comigo ou tu não quer comigo? É, então vamos lá. Quer ver? Você liga, eu vou trollar aquele idiota, ali. JV, se tu fosse um passarinho, como é que tu iria voar? Ai, 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 mano. Ah, não, no sovaco não, mano. Sovaco não, sovaco, sovaco. Ai, ai, nossa, mano. Ai, tá tudo grudando aqui. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Ai, que noite, pro sovaco. Ai, ai, JV, é bom. Agora é que só falta depilar o próximo. Então, o que que eles vão ganhar de comida? Já que eu me ferrei aqui, eu só vou poder ficar se extingando, né? Eu também tô esperando aqui, pô. Ó, cadê minha comida, mano? Meu sovaco tá doendo pra caraca. Tomara que valha a pena eu ter sofrido tudo isso. Ó, ambulância, meu sovaco, tá doendo, ambulância. Meu sovaco. É, galera, só o Patrick e o JV que cumpriram o desafio. Manteiga, vai repassar. Boa, amigo. Eu acho que meus amigos, eles vão ser legais comigo. Pela primeira vez, vai falar ali, hein? Então, claro, na cara, é teu. Nem tu teve coragem de fazer a depilação. Patrick, parabéns. Aê, rapazinho, ó a madeira. Pode ver, já é, ó. Tomara que tu fique engasgado com isso aí. JV, parabéns. Um mini chip. O que que eu tenho dentro de contra mim? Me explica, me explica. Mano, tem 32 gramas. Não enche nem isso aqui do meu estômago, eu tô com fome. Problema é teu. Tu jogou? Meu Deus do céu. Seu idiota, vai comer agora o quê? Eu vou roubar pra mim. Não foi pra nada. Eu vou passar fome de qualquer coisa. Ô, Patrick, ô, Patrick. Acorda, mano, acorda. Amanheceu, acorda. A gente comprou todo o desafio. Levanta. Não fica quieta, menina. Ainda tá escurecendo, só não tá vendo, não. Tá amanhecendo. Acorda que tá amanhecendo. Amanheceu mesmo? Amanheceu. Vamos acordar o JV de uma forma legal. Patrick, vamos jogar o JV na piscina. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Levanta também. Vai, vem. Não, não adianta fugir. Caramba, que vem chegar. Bom dia, JV. Bom dia. Mano, que horas são? Acabou o desafio.